Coragem, a vitória é sua. Eu quero falar sobre três princípios aqui, três princípios. O primeiro encontra-se no versículo 25, a gente conhece bem a passagem, né? Jesus de madrugada, andando em cima d'água, Pedro andou também, conhecemos bem a passagem. Versículo 25 diz, foi Jesus ter com eles, foi Jesus ter com eles. Estavam no barco, açoitado pelo vento que era contrário às ondas, uma grande tempestade, e aí Jesus foi ter com eles. O que você imagina que aconteceu? O que aconteceria num momento que você está passando uma grande dificuldade, um problema seríssimo, com riscos até de morte, e aí Jesus vai estar com você. Uh, que benção, aleluia. É ou não é? Que celebração. Quantos aqui gostariam que o Senhor viesse estar contigo num momento de dificuldade? Todo mundo. É ou não é? Agora, Jesus foi ter com eles, versículo 26, ao verem-no andando sob as águas, com medo, gritaram, é um fantasma! A reação deles ao socorro de Jesus, a chegada de Jesus, nos estranha. É estranho. Amém? A reação deles é estranha. E por quê? Ao vê-lo andando sob as águas, eles estão tendo uma reação. Eles não estavam preparados para verem o Senhor desta forma, desta maneira. A situação, o clima, aonde eles estão, no meio daquela tempestade, dentro de um barco, a única coisa que eles poderiam até aceitar, seria Jesus vir num outro, num outro barco. era normal. Ah, tem alguém remando ali. Ah, Jesus! Essa seria uma expectativa comum, normal, natural, porque ao redor deles só tem água, tempestade e água. Então, eles não estavam preparados para ver Jesus daquele modo, daquela maneira. Então, nós ficamos muitas vezes pensando, eu vou encontrar com o Senhor, eu vou ver o Senhor, eu vou buscar o Senhor e vou encontrar com Ele. E aí, quando a gente pensa em ver o Senhor, encontrar com o Senhor, nós temos a expectativa, no momento da oração, vou ter uma experiência com Ele, Jesus vivo. Agora, nós precisamos entender que, aqui, eles, viram Jesus num dos piores momentos para eles, e não aceitaram, não o reconheceram. então, nós aprendemos, irmãos, um princípio muito importante, ou no pior momento, ou no melhor momento, nós precisamos ver Jesus. Tanto no pior, quanto no melhor, o Senhor quer aparecer na nossa vida. Nós podemos encontrá-lo no trabalho, como Moisés encontrou, trabalhando um dia comum de trabalho, o sobrenatural apareceu em cima do monte, nós podemos encontrar com Ele na escola, na faculdade, porque que na escola, na faculdade, nós vamos encontrar só adversidades, jovens, adolescentes, vamos criar expectativa para Ele aparecer na escola, na faculdade, no trabalho, no mercado. vamos ter expectativa de encontrar com Ele em momentos que a gente menos esperaria que Ele está, mas Ele está, Ele vai estar. vamos sempre ter expectativas, não só para o pior, e buscar no pior, vamos ter expectativa para encontrar Ele nos mínimos detalhes da nossa vida. Jesus na tempestade, é assim que nós sempre, geralmente, queremos vê-Lo nas tempestades da vida, nas tempestades da vida, nós queremos que Ele apareça para nós. Agora, é muito mais fácil vê-Lo numa tempestade, na tempestade da vida, num problema, numa dificuldade, é muito mais fácil, sabia? É muito mais fácil ver Jesus numa dificuldade grande, num problema grande, numa tempestade violenta, é mais fácil vê-Lo, porque é num momento de pressão, é num momento de problema, é num momento de adversidade, dificuldade, de dor, que nós mais damos atenção para Ele. Na hora que a pessoa está em cima de uma cama, ela clama ao Senhor, na hora que um casamento já está, o fiozinho já para explodir, para quebrar, clama ao Senhor. Na hora da situação ruim, a gente clama ao Senhor, e quantas vezes, em plena tempestade da vida, o Senhor aparece para nós, aleluia, e sempre vai aparecer, mas entenda, por que Ele aparece, geralmente, quando estamos cheios de problema, é porque nós damos maior atenção ao Senhor, nos problemas do que no dia a dia. Vamos desenvolver, em nome de Jesus, um relacionamento com o Senhor, e ter experiências com Ele, vê-lo, Ele vai aparecer, em dificuldades, sim, mas nos momentos de tranquilidade, também. Precisamos discernir Jesus, não só nas tempestades da vida, como Pedro discerniu, no momento daquela tempestade, só Pedro discerniu que era Jesus, aquela voz que disse coragem, só Ele discerniu. Então, não vamos apenas, nos momentos das dificuldades, nos momentos de tempestades da vida, não vamos discernir Jesus só nesses momentos, vamos discernir Jesus também, nos momentos de quietude, nos momentos de tranquilidade, nos momentos que estamos em plena saúde. Em nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e receba na sua vida, até o final do ano, eu estou crendo que nós vamos ouvir uns testemunhos diferentes, nós não vamos ouvir apenas testemunhos de coisas impossíveis que Ele fez, nós vamos ouvir também testemunhos que o Senhor apareceu quando estava tudo bem. Tive uma experiência, tive uma visão, Deus fez coisas tremendas, olha, estava tudo bem na minha vida, o Senhor apareceu para mim e falou, vou fazer uma virada extraordinária de boas novas. Mas, Senhor, está tudo bem, eu sei, mas eu quero que melhore. quando Jesus entra no barco e cessou a tempestade, os discípulos então, o quê? O adoraram, por que não adoraram na tempestade? São coisas que a gente vê que é impressionante, assim também ocorre conosco, nós damos glória a Deus, o honramos, testemunhamos dele, depois de uma tempestade e conta tudo bem. Por isso, Pedro aqui teve fé, porque Pedro fez coisas no meio do problema que os outros não fizeram. É uma tendência nossa como cristãos de testemunhar do grande poderoso feito. Depois que a gente passa aquela coisa, depois que está por aqui quase morrendo, o Senhor ajuda, aí a gente vai e fala, e a gente testemunha. E isso é bom? Sim. É certo? Sim. Mas a vida não é só essa. A vida não é só de buscar a Deus quando as coisas estão ruins. Dá testemunha porque ele deu um livramento, aleluia. Aleluia. Sim. Mas não é só isso. Não vamos colocar o nosso Deus apenas de um lado, apenas olhar o Senhor de uma forma, esperar por ele de uma forma. Não, ele está presente. Ele está conosco e presente. São duas coisas distintas. Está conosco, mas está presente. A gente sente a sua paz, a gente sente fé, a gente sente a presença dele aqui dentro, mas ele se manifesta do lado de fora também. A palavra que Jesus libera, coragem, bom ânimo ou coragem, tem poder. 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 A mesma palavra que sai da sua boca com poder numa tempestade quer sair quando estiver tudo bem também. Poder. Tem poder na sua palavra. Não é uma palavra comum. Não são palavras historinhas. São palavras poderosas. Quando ele libera essa palavra, coragem, tem bom ânimo, o que que aconteceu? ah irmãos, quando o senhor fala conosco, nós temos que nos preparar, porque vamos ser impactados com ânimo, com fé, com coragem, ou seremos impactados por qualquer outra coisa, pela sua paz, pela sua convicção, enfim, a palavra dele é poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra do senhor Jesus continua poderosa hoje. Coragem, coragem. Quando o senhor falou, coragem, tem bom ânimo, não tenha medo, coragem, sou eu. Não é coragem, vocês conseguem, coragem, eu não sou fantasma, não, coragem, sou eu. O mesmo Pedro, que não soube discernir Jesus nos tempos normais, comuns, pelo menos discerniu aqui para servir de exemplo para nós, para mim e para você. poder. Então, basta você ouvir o que Jesus está dizendo para você hoje, coragem, o tempo é difícil, coragem, mas eu estou vendo tanta coisa, coragem, estou cercado de pessoas desanimadas, coragem, estou até meio deprimido, coragem, porque coragem é poder, coragem, poder, coragem, poder na tua vida, na tua casa, em tudo que você botar na tua mão, coragem, poder vem, o poder vem, coragem, coragem para você ver um caminho que você nunca pensou em ver, coragem para ver uma saída onde não tem saída, coragem para fazer algo que não dá para fazer, coragem para tomar uma posição quando todo mundo retroagiu, você está de pé dizendo, tem poder nessa palavra, coragem, quando cremos no seu poder, quando o poder da coragem vem sobre nós, que é fé também, como Jesus mesmo expressou de Pedro, fé, ah irmãos, coisas inesperadas acontecem, vai acontecer coisas inesperadas na sua vida até o final do ano, basta crer, creia, creia, toma posse, vai acontecer, vai acontecer, em nome de Jesus, amém, coragem, você vai querido, você vai andar no sólido em pleno mar, o mar na Bíblia, ele simboliza mundo, o mar na Bíblia não simboliza nada bom, o mar então aponta para mundo, perigo, zingole, o mar é traiçoeiro, o mar não se brinca, porque você está aqui e não tem correnteza, e daqui a pouco a correnteza te pega e te leva, mas em pleno mar, em pleno mundo, cheio de perigos, cheio de leis que puxam luz para baixo, leis que eu digo, lei da gravidade, puxa para baixo e vai daqui e dali e perigo, você que está em nome de Jesus, em pleno mar, você vai pisar sólido, cada passo que você der, você vai dizer o que? O vento é forte, mas o Senhor é mais forte ainda, o vento é contrário, mas o Senhor é a favor, está escuro, são quatro horas da manhã, mas para mim é dia porque eu vejo sua glória, pisar sólido, sólido, você não vai estar pisando em águas, descendo, afundando, com tanta coisa, notícia, tantas situações de lá para cá, você vai estar pisando em algo firme, tem algo sólido debaixo dos teus pés, você verá coisas como você nunca viu antes, deixa a palavra dele entrar dentro de você, rasgar, entrar, entrar, fortalecer, levantar, aleluia!